Como o governador de Mato Grosso vetou o projeto de lei que proíbe a instalação de usinas hidrelétricas no Rio Cuiabá, esse projeto deve voltar aqui para a Assembleia Legislativa. E a deputada estadual Janaína Riva comentou o assunto. Para a deputada, a discussão não está aqui na Assembleia, e sim no Judiciário. O que a Assembleia discutiu politicamente? A Assembleia quer a usina hidrelétrica no Rio Cuiabá, a Assembleia não quer. A licença cabe à Assembleia? Cabe à SEMA? Então agora a SEMA precisa dar a sua decisão. Agora eu acho interessante fazer esse questionamento ao Poder Judiciário com relação à celeridade da apreciação do pedido. Por que impedir à SEMA, isso por parte do Poder Judiciário, de dar a sua decisão final com relação a isso? É isso que a gente não está entendendo, já faz mais de 60 dias que está suspenso. Então, na verdade, hoje essa discussão com relação à permissão ou não das hidrelétricas no Rio Cuiabá, ela não está aqui na Assembleia, que é onde é o foco hoje de toda a imprensa e de todos os sites, todas as mídias. Ela está no Judiciário, e hoje ela está impedida por conta de uma decisão judicial. Então é importante a gente saber disso, porque as pessoas cobram muito da gente, mas hoje dizer, está nas mãos do Poder Judiciário e da SEMA, porque o Poder Judiciário segurou a decisão da SEMA, instalar ou não usinas hidrelétricas no Rio Cuiabá. Bom, e a nossa equipe segue acompanhando esse projeto. Para mais detalhes, é só você continuar acessando o Lei Agora. Para mais detalhes, é só você continuar acessando o Lei Agora. Para mais detalhes, é só você continuar acessando o Lei Agora. Para mais detalhes, é só você continuar acessando o Lei Agora. Para mais detalhes, é só você continuar acessando o Lei Agora. Para mais detalhes, é só você continuar acessando o Lei Agora. Para mais detalhes, é só você continuar acessando o Lei Agora.